Tiago Luca, Rádio Trio de Ferro. Parabéns pela classificação, se não for sofrido, não é atlético. Um fato interessante no intervalo do jogo. O técnico Antônio Oliveira no banco de reservas e o Paulo Toro conversando com os jogadores no meio do gramado. Qual o teor dessa conversa no intervalo e o que o torcedor pode esperar desse atlético nas quatro competições que seguirá participando em 2021? Uma boa noite, é um prazer poder mais uma vez poder estar aqui convosco. Parabenizar principalmente os jogadores pelo trabalho desenvolvido, pela classificação alcançada. Continuamos nas quatro competições. E relativamente à pergunta, nós, enquanto comissão, somos muito unidos. Todas as decisões são tomadas com critério. E aquilo que foi dito aos jogadores, no intervalo, era para fazer exatamente aquilo que eles tinham feito na primeira, não sofrendo golos. Por isso mesmo, eles estão de parabéns. Conseguimos uma boa vitória. E os jogadores, mais uma vez, estão de parabéns por termos chegado a um dos objetivos que eu tinha dito desde o início da competição. Que temos um objetivo claro de chegar ao fim da competição e disputá-la. Para isso, temos que ganhar mais, ou pelo menos ser melhor do que o adversário nos próximos dois jogos. Mas a isso, agora temos tempo para pensar mais tarde nessa eliminatória. E agora focarmos outra vez no próximo domingo, no jogo para o brasileiro. Nádia Jamauad, repórter RPC. Como definir o jogo de hoje? Histórico ou emocionante? Olha, acima de tudo, os jogadores, mais uma vez, estão muito orgulhoso deles. Fizeram-me sentir, fizeram-me, são eles que me fazem todos os dias sentir treinador. São eles os principais, mais uma vez, os principais responsáveis. Quero que eles vivam e vibrem intensamente por esta peçagem. É inteiramente justa, relativamente àquilo que se passou, principalmente no jogo de hoje. A equipa fez um jogo muito conseguido. Parece que o adversário, cada vez que vai à nossa baliza, é nestas fases que nós estamos, que eu sempre disse, que estamos a atravessar. Fizeram dois remates à baliza, fizeram dois golos. Mas nós sempre temos uma crença, uma fé enorme naquilo que é o nosso processo, naquilo é o nosso trabalho. Continuámos, jogámos muito bem. Criámos muitas situações de golo. Nunca tive dúvidas e disse isso aos jogadores que eles iriam dar a classificação ao clube. Assim o fizeram, pela perseverança, pela resiliência, pela capacidade de sofrimento, pela sua competência, não só em sermos individuais, pelo seu talento, mas sobretudo, porque nós somos um grupo fantástico. Aqui, às vezes, se alguém pudesse eventualmente ter dúvidas, eu já disse aqui mais do que uma vez, é muito difícil e eu não trocaria nenhum jogador por qualquer jogador de outro elenco aqui no Brasil. Estou muito feliz com os meus jogadores. São jogadores tremendamente competentes nas suas ações e comportamentais, naquilo que é o nosso jogo, mas principalmente grandes seres humanos. E mais uma coisa, para não haver dúvidas, é muito difícil também pertencer a este grupo, porque ele tem regras. E quem não as cumprir, nunca fará parte. Daniel Malusselli, 1-2 Esporte. Bissoli retornou de empréstimo, foi escolhido para ser titular e marcou dois gols. Ele pode ter uma nova chance como titular no clube? O Bissoli? Sim. O Bissoli faz parte do elenco do clube e eu tenho, felizmente, jogadores à minha disposição e eu, consoante aquilo que eu acho que é o melhor para a equipa e consoante aquilo que é o plano e a estratégia que eu delineo para o jogo com a minha comissão, vou escolhendo os jogadores. Mas, para mim, no futebol, é evidente que há uma especificidade dos jogadores nas posições, mas, acima de tudo, eu olho muito para as características deles. Não olho muito às posições. De acordo com aquilo que eles me podem oferecer e aquilo que o jogo vai pedir, eu aí vou agir. Portanto, é evidente que há uma especificidade nas posições, mas eu olho muito às características. Se eu tiver que pôr jogadores de umas posições noutras, pelas suas características que possam, eventualmente, oferecer durante o jogo, assim o farei, sem qualquer problema. Estou muito feliz, eu já disse isto, não trocaria nenhum elemento do meu elenco, porque nenhum jogador do elenco de qualquer equipa no Brasil. Sou muito feliz e muito orgulhoso de todos os dias poder dizer que sou a trana deles. Nicolas França, Rádio Transamérica. Dentro da estratégia do clube, que sempre dá muito peso para os torneios eliminatórios, o que significa atingir este objetivo de chegar às semifinais da Sul-Americana? Olha, é evidente que é muito positivo sempre passar as fases, mas ainda não ganhamos nada. Não nos adianta poder passar fases se nós não atingirmos aquilo que é o objetivo, que é ganhar o título. E é nessa perspectiva e nessa condição que nós vamos lutar com todas as nossas forças até a ganhar. Agora, aquilo que eu vou dizer é que, para acreditarem e continuarem a acreditar, porque vai valer a pena acreditar nestes jogadores, se eventualmente tiverem algum problema ou uma crítica, façam-no a mim que eu não tenho nenhum problema. Apenas faço aquilo que me compete, que é o meu trabalho, de acordo com a matéria humana que eu tenho disponível e que vivo orgulhoso e muito, muito satisfeito. Agora é evidente que vamos, com todas as nossas forças, lutar. E agora quero que, principalmente agora, e diremos ter tempo para pensar nessa competição, nessa eliminatória, quero que os meus jogadores desfrutem, festejem, celebrem, porque isto no futebol, os momentos são efêmeros, passam rápido. Portanto, e nós, e isso é que me dói, isto é que me fera. Eu sei que isto é o futebol, é emoção, mas nós temos que, acima de tudo, ser racionais. Nós não podemos passar de bestiais a bestas, de um momento para o outro. Se somos bons hoje, porque é que vamos ser, eventualmente, se as coisas não... Ou melhor, até posso ir mais recentemente. Se, contra o Cuiabá, perdemos um zero, éramos isto, éramos aquilo, agora já somos os melhores do mundo, não pode haver essa discrepança, em termos emocionais, em termos de ser racionais. Os jogadores são os mesmos. Portanto, o treinador é o mesmo. Portanto, isso é que me dói. Quero é que os torcedores estejam connosco, porque vale a pena. Quem nos criticar, esse aí nós não precisamos. Mas, elas fazem também parte da vida das equipas, e dos jogadores, e dos treinadores. Acima de tudo, precisamos é do apoio deles, e, felizmente, um agradecimento também a eles, por terem-nos apoiado, mesmo à chegada daqui à Arena. É sinal que estamos juntos, e vivo ansioso e entusiasmado por poder viver estes momentos. E eu era o que eu mais queria. Hoje, era viver estes momentos com eles, porque eles também merecem, fazem parte deste sucesso, mas, sobretudo, e de uma forma muito simples e objetiva, os grandes merecedores desta vitória épica, como vocês já apelidaram, desta passagem, desta classificação, porque eu penso que é a terceira vez na história do clube que isto sucede, são únicos, exclusivamente, os jogadores. E eles estão eternamente gratos, e ficarão sempre para mim, independentemente daquilo que suceda no futuro, em relação à minha pessoa, estarão sempre aqui no meu coração. Monique Vilela, Rádio Banda B. A ansiedade em busca do resultado, principalmente no primeiro tempo, contribuiu para que o time sofresse os dois gols na etapa inicial? Olha, acho que é uma boa pergunta, mas eu não achei nunca que a minha equipa estivesse ansiosa. É evidente que tinha a vontade enorme de reverter rapidamente o placar. Conseguimos fazê-lo, ou melhor, o adversário foi o primeiro, o que nos pôs até numa posição desconfortável, que nos obrigava a marcar três golos. É evidente que os golos, quando nascem, foram erros, erros que nós corrigimos ao intervalo. Portanto, até o segundo golo nasce de um arremesso de linha lateral que nós sabemos muito bem o que temos que fazer. O primeiro golo nasce numa situação em que nós temos uma situação clara de golo, não conseguimos finalizar e não estávamos devidamente equilibrados para que isso acontecesse, ou pudéssemos evitar o golo do adversário. Mas sempre fomos uma equipa muito consciente, uma equipa muito organizada, digamos que tirando esses dois momentos, sempre fomos uma equipa que de uma forma dinâmica, dentro daquilo que é a nossa matriz e o nosso jogo, criamos várias situações de golo, ferimos como muitas vezes o adversário. Não acho que a nossa equipa em nenhum momento tenha sido ansiosa. Os golos é evidente que nascem de erros. Fomos uma equipa competente, sempre soubemos aquilo que estávamos a fazer dentro do campo, e isso é sinónimo. E isto é de trabalho que não vem de dois, três, quatro meses. Já estamos quase juntos há um ano e passámos muitos momentos difíceis. Esse é que era o momento difícil que nós atravessámos quando eu cheguei aqui e estávamos em penúltimo lugar com 16 pontos. Este foi o momento mais crítico que eu passei aqui no Atlético. Agora este, estarmos nas competições todas, estarmos na semi do Paranense, estarmos na semi da Sul-Americana, estarmos nas quartas da Copa do Brasil, e no G6 do Brasileirão, acho que é uma época fantástica que o clube está a fazer, que a equipa está a fazer, única e exclusivamente por mérito dos jogadores. Para finalizar, Alonso Garrido, Lapizarra de Lintia. Professor, parabéns pelo jogo. O que mudou hoje no Paranense em relação ao jogo no Equador? É evidente que eu já disse diversas vezes, e sou muito coerente nos meus discursos, que não me agarro a desculpas, procuro resultados. É evidente, nós estamos a falar de condições completamente diferentes daquelas que jogámos aqui. Jogámos em altitude, é evidente que não é a mesma coisa que estamos a jogar aqui ao nível do mar. Portanto, percebemos que existiu uma diferença. Tivemos que apelar e ter um plano e uma estratégia diferente daquela que tivemos hoje aqui, até por uma gestão de esforço relativamente às condições que íamos atuar. Há a adaptabilidade que a equipa adversária tinha de jogar naquelas condições, mas nós gerimos muito bem aquilo que foi o jogo lá, tivemos as nossas oportunidades, num erro também que nos custou um golo, mas nós sabíamos muito bem que aqui na nossa arena é muito difícil de nos bater e que nós tínhamos as nossas possibilidades e sempre acreditámos, acreditamos muito nos jogadores, acreditamos muito no clube, nas pessoas, no nosso processo, no nosso dia-a-dia e isto é o coroar com alguma naturalidade, mas sobretudo, o que eu sempre disse aos meus jogadores, os campeões fazem-se trabalho e o meu teu humildade foi o que eles hoje representaram de forma digna aquilo que é o clube atlético paraneense, principalmente pelo seu trabalho, a sua capacidade de sofrimento, mas sobretudo a sua humildade de lutar até ao fim. Obrigado, professor. Obrigado e bom trabalho. Uma boa noite. Obrigado.